Fúria é Brasil, Sprout é os alemão, a Fúria vem de Arte, Uri, Safe, Drop e Ele, Cássaro! Vamo Fúria! Vambora! E a Sprout vem de Slacks, House, Launch, Stair Speed! Uuuuh! Yuri! Era 2x5, já tamo num 2x3, mano! Último round é, pistolzinho acabou, as apostas tão fechando, hein! 14, 13, 12, 11, 14, 13! Espera acabar de ver! Cara, Yuri já levou 3 no 2x5, a dupla e o rato! Ai, sobrou. Hoje tem? Hoje tem? Hoje não tem. Bora o meme é até colônia, pô. Eu até comentei, falei do Gau lá no guia. É isso, velho. Colônia não tem desculpa mais pra ninguém, velho. É o último grande campeonato. Pra mim, Valência é obrigação, velho. Mostrar ou treinar pra hora que chegar a hora da verdade e nessa perna aí, velho. É, eu acho que tem um rolê de, pô, já que você vai treinar um adversário, jogar, né, com um adversário mais fraco e você quer usar isso pra treino, pega o mapa mais forte dos caras pra dar alguma graça, não é isso? Tinha, tinha esse meta, né, pô, a gente treina contra vocês, mas vamos no melhor mapa de vocês aí, vai. É, vamos, pô, sério mesmo, sem maldade, pra dar treino, pra dar treino, vai. Vamos lá, pô, é a Fúria, mano. Bem posicionado, Hals. Quatro, quer dizer, três x três, né? Beleza, drop. Tem que tomar cuidado. Pô, o Brasileirinho, ele não tá gritando pra Fúria, né? Aquele Brasileirinho, né? Mas também não fez nenhum round, né? O Brasileirinho, o dedo duro. Não, ele tá lá gritando, tá meio falso! Nós chamamos a bomba. Beleza! Vamos! Vai ganhando espaço. O time do Brasil, ó, vai passando. Fechou no bombe os dois jogadores, né? Tem o Speed e o Hals. Cai o Slacks lá da base. Um Speed, duas... Que isso, cara? Que isso, cara? Um Speed, você não! É, é M4 silenciada, velho. Três killzinha. Três killzinha, olha o prejuízo. Quatro. Ô, de M4 normal, ele tinha pego essas três kills, velho? Os caras sacaram o fake, já. Os caras sacaram, velho, que era só o ar. Um amigo no radar, ali, ó. Mas tem, tem, tem. Mas a gente usou bem, né? Tamo na janela, tamo na janela, tamo, ó. Ai. Paralho, é Flashzinha nervosa ali do Style, velho. Vem a Smoke. Ai, ele apareceu. Cacerato. Os terroristas ganham. Ah, mas pô, Gal, eu vou te explicar o porquê que a gente precisa treinar esse mapa agora pra poder ir bem no... Eu quero que se foda o próximo campeonato. Eu quero ganhar agora. Oh, oh, oh. Valência, obrigação. Porra. Oh, oh, oh. Valência, obrigação. Eu quero ganhar hoje. Eu quero ganhar hoje. Sete a um. Que pegada de ar, hein, Major? É duro. Ô, BT, é duro, garotinho. É duro. O Botafogo tá treinando há quantos anos, garotinho? Porra, cem anos, velho. Aí, ó. Bom dia aí, boa tarde, todo mundo aí. Tchabucão, bom dia, tigrão. É duro, velho. Cem anos de treino, velho. Cem anos de treino. Aí, vambora. Aqui é safe. Esse ano tá safe. Esse ano tá safe. Esse ano tá safe. Esse ano tá safe. Beleza. Legal, legal, safe. Porra, que legal. Legal. Aí. É hoje. Nós vai ganhar hoje, porra. Porra. Vai explodir. É todo mundo, ó. Se enrolaram. Beleza. Bora lá. Olha lá. Mano, o Mormor tá morrendo todo mundo nesse C4. E é agora, ó. Beleza, Arte. Cadê a tropa do Arte? Olha aí, cacerato. Mac 10, ela é roubada, né, velho? Beleza. Aqui tem jogo, eu tô falando. Tô falando. Tem que escolher o melhor mapa dos caras pra dar graça, porra. É a super furia. É a super furia, velho. Que beleza, velho. Isso aqui é treino. É treino. Isso é um treino. É treino, porra. Isso aqui é treino. Tem que dar uma cobradinha de leve pro time chegar. Mas depois vai, velho. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Obrigado. O cara fica uma pouca. Tá defendendo. Que é treino. Não é treino. Eu tô defendendo que é um passo pra um... Explicando o que eu acho que a FURIA pensa. É Major, é Pro League, não sei o que. Pô, vamos treinar aqui no campeonato. Eu aceito o Face. Agora, porra, me desculpa, velho. São patamares diferentes, velho. Todo mundo que tá nesse campeonato quer ganhar esse campeonato. E digo mais. Todo mundo que está nesse campeonato precisa ganhar esse campeonato, velho. X1? É bom, Júlio. Nossa, esse cara... Será que ele vai direto? Mano, eu sabia que ele ia pular aí. Esse look é bom, hein? É bom. Eu sabia que ele ia pular aí. Eu não falei pra não zicar, velho. Se fosse um rolê de tipo, caralho, se os caras perdessem o campeonato, acabou o projeto, eu tenho certeza que os caras ganhavam. Não só esse, vários outros... Ah, mas você tá falando que eles não têm vontade? Não. Você tá falando que eles não querem? Não. Eu tô falando que, às vezes, o conforto de você não depender daquilo te deixa mais longe daquilo que você quer, entendeu? Isso eu sinto um pouco, velho. Isso eu sinto um pouco. Pode mudar um jogador, pode mudar alguma coisa, pode mudar uma paradinha, mas, velho, a partir do momento que eu acho que hoje existe um conforto e que todo jogador merece um conforto de ter um contrato mais longo, de ter uma estrutura que é mais família, de ter um cargo, tá ligado? A gente fala, velho. A gente sente esse conforto todo dia num monte de coisa dentro do CS, né? Com vários times que você fala caramba, mas o cara tá perdendo esse campeonato e tá rindo. Caramba, o cara tá perdendo isso daqui, parece que não tá... Eu acho que isso daí é uma parada que, hoje em dia, você não tem tanto, entendeu? Mano, sinceramente, mais uma vez, você tocou. Pra mim, isso não é só sobre o Fúria. Mano, eu acho que, hoje em dia, é tanta gordura que todo mundo tá viciado em passar fome, entendeu? Então, a parada é o seguinte. Ah, mas sempre tem o próximo, sempre tem mais um pouquinho. Ah, mas não tem isso, não tem aquilo. E o cara fica passando fome, velho. Mas, vambora, aqui, ó. TR bom. TR, tipo, pô, Fúria começou pressionada, tomou o 7x1 e tá fazendo 4 pontos, enquanto os caras fizeram 1, né? Se a Fúria tomou o 7x1, ela tá devolvendo um 6x1 agora. 8x6, tamo aí, velho. Pô, que beleza, que beleza. Olha. É que assim, só nos altos aí, mano. Eu posso ser um véio, é... leiteiro, xiriquento e por aí vai. Mas, mano, com toda a humildade do mundo, eu vou deixar a reflexão aí e se eu estiver errado, tudo bem. Vambora, vambora aqui, pô. 6 de terra aqui já tá legal. É fazer aí, se der, né, fazer esse sétimo ponto, vai ser difícil. 5x3, 4x3? Se não der, é 9x6, 8x7, o padrão. Então, é só o safe. Eu tô louco, maestro, só que eu gosto de usar você como o meu... Não, você não tá louco, não, mas essa discussão é boa por causa disso, porque, tipo, Fúria 6, Sprout 9, lá vem rush da Fúria. Vambora, ó. Ai. Ah, olha esses bagulho de opiniões diferentes, velho. É, ué, são as leituras, né, Mas acho que no final a gente tá muito no mesmo caminho, velho. Entendendo, hein, cara? Entender. Vai o questionamento mesmo, velho, se é o certo ou não. Ai, essa killzinha aí. Beleza, beleza. Beleza, ó, já escutou. Clica na bomba, deixa o cara em choque. Aí, ó. Toma! Nice! E por quê? Por quê? Por quê a Fúria é tão cobrada? Por quê nos jogos da Fúria a gente faz tanta análise e cobra tanto? Porque hoje a Fúria é o melhor time do Brasil. E o melhor time do Brasil vai ser cobrado, vai estar numa posição de cobrança. Se você não quiser ter essa cobrança, você não seja o melhor time do Brasil, correto? tem três Smokes ainda, mas vamos lá. Bora esse round aí. É o segundo round do segundo tempo. Tem aí o safe de fama com bomba, e o Uri está chegando. Beleza, safe. Nossa, 10 de HP. Ah, ele ainda tentou. Beleza, e na última bala? Eita. Não. Cacerato. Nossa. Ele voltou, ele só tinha que comer, ele só tinha ido no banheiro, eu acho. Com 13 balas. Ai, 10 a 7. paramos porra. Ah, que isso, Uri? Porra. Ai, foi na noção, hein? Foi? Varado, mano. Porra, HS varado pela porta lá do... da ponte, mano. Isso é louco. Toma. o que? O que? O que? Aí, o Engame Leader, O cara dá uma escolha, velho. Com a peça certa, esse time ganha o Major. Uma balinha, vai safe. Beleza, safe. Beleza. Beleza, um x1, um x1. Pô, e a W, hein? Mas é a W. Ué? Beleza, ele não vai conseguir. Beleza, cara. O Liminha gosta, Focão, o Liminha gosta. Ele fica feliz, nessa hora ele fica feliz. Beleza. Aí. Isso! Vai, Cacerato, surpreende. Vai. Beleza, Cacerato. Prendeu, cara. Que beleza de HS de UMP, velho. Nossa, o Speed tá passando. O Yuri ficou. É um 2x2, ó. O Yuri, ele tá com o Bomb A pra gente. O Cacerato, ele tá lá no Bomb B. Tem aí a M4, que o Yuri, a UMP com o Cacerato. E os dois estão de AK, velho. O Cacerato vai ter que... Se o Speed tiver pela construção, se o Speed tiver pela construção... É o que provável ele vai fazer, porque tá com o Smoke, né? Não existe o mundo, ó lá, ó. Pela construção é só aí, ó. É um milagre. Aí é só um milagre. É, aí era milagre. O que pode acontecer com o Yuri. Mano, tá rolando um troca-troca do apocão nervoso aqui, né? É, que tá sendo ruim pra nós se a gente não ganhasse um x2. É que nem você virar e falar assim, pô, o cara vai bater o pênalti. Ele bateu mal pra caramba, mas fez o gol. Porra, mas se o Brasil tem um cara que bate bem pra caramba e perde o gol, é melhor bater mal e ganhar. E fazer o gol. Eu só quero o gol. Se ganhar aqui, eu tô feliz, velho. É isso, né? É duro. Eu só quero a vitória e nós vai chegar, velho. Nós vai chegar. Vai ter polêmica, vai ter discussão, vai ter choro. Mas nós vai ganhar. Esse aqui é 13x9. Vambora, velho. Ô, ele é vida louca. Consciente. Tá. É que nem o nóia do bem, né? O vida louca e o consciente e o nóia do bem, eles sentam na mesma moto, não é isso? Eles são, porra, velho. Tá aí. Caramba, velho, a gente tá numa pressão aqui, velho. Uma pressão. Pelo menos tem a gordurinha. Você pode perder um round, mas não poderia aí perder um round agora, velho. Esse round. Cara, eu tô... O que mais é desconfortável aqui é que você vai assistir meio com medo, né? Vocês não tão com um pouquinho de medo aqui? Ou um pocão? Eu tô em choque, mano. Eu tô em choque, velho. Só pra um jogo que tá 13x8 com o Sprout, velho. Eu tô, mano. Sinceramente, eu não acho nem que o Sprout é um time tier 1 e meio. Eu acho que o Furi é um time tier. Eu acho que o Sprout é um time tier 2. É. O Sprout é o guardião. O Sprout é o time do Flon da Europa. Beleza, Yuri. Ai. Ai, cara, a gente vai... Fim de jogo. Guardou. Guardou, já tá guardando. Beleza, drop. Calma. Esse é o round. Esse é o round aqui. A chance de erro, a gente já utilizou algumas. Eles vão acelerar, hein? Eles viram dois... O brasileiro das causas, ele continua, né, velho? Ele não desiste, velho. Beleza, drop. Beleza de kill do drop, cara. Ai, se apaga, beleza. 3x1. É. House contra Cacerato Arte Drop. Não pode, né, velho? Não pode perder a arma aí. Porque os caras têm. Eles têm aí a economia feita. Cada arma que o House tirar, ele sabe que vai ser um prejuízo aí para a economia brasileira, velho. Beleza. 14x10. É o round do drop, cara. É o FURIA estreando, né? Série Valencia, que nada de braçada nesse campeonato. Primeiro mapa, a gente já tá falando que a gente não vai embora. Esse é o momento. Tá duro. É o momento duro, Tigrão. É o momento duro. E aqui acabou, velho. É o momento duro. Calma, Yuri. Cara, esse Lox, ele 3D, hein? 3D. Ó. Não, Speed. Ah, o Speed tá olhando. Ele ouviu alguma coisa que eu não ouvi? Ah, mano. Quem corre é a bola, né, velho? É aquele negócio, velho. Às vezes o cara só parado faz o rolê, velho. Às vezes só de parar. 15x10. Ai. De cada... De cada 10 mapas... De cada 10 infernos que esse time joga, eles ganham mais que 9. Cara, eu... Você apostou na fúria, Tigrão? Sim. Mas eu tava pensando nisso. Quando eu vi que o jogo era Inferno, uma parte de mim falou. Bota a casa no Sprout. Mano, essa é... Essa... Esse é o meu eu ideal. O meu eu real botou 150 furas. Nossa, velho. Aí. A questão aqui... Valeu, velho. Não é nada disso. A questão é muito a mais, né? Ela é triste, mano. Mas é o que é. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado.